O Airbus da Germanwings decolou de Barcelona às 10 da manhã com 144 passageiros e seis tripulantes com destino a Düsseldorf. Atravessou o Mediterrâneo e atingiu altitude de cruzeiro de 10 mil metros às 10h22. Às 10h30 a 1.400 metros, sobre Bandol, o centro aéreo de Exxon-Provence assumiu o controle. O piloto confirmou a ordem de manter a altitude e retomar o contato mais tarde. Às 10h31, começou a descer sem autorização. Contactado pelo controle, não respondeu. Continuou a descer e às 10h35 o controle aéreo deu o alerta. Às 10h40, alcançou a altitude de 2 mil metros e desapareceu dos radares. A tripulação não emitiu um pedido de ajuda durante os oito minutos de queda. O avião caiu a 1.500 metros de altitude. Os destroços estão espalhados por quatro hectares em uma zona de difícil acesso. O avião caiu a 1.500 metros de altitude. Obrigado.